Fala galera, Kaique falando aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo que talvez eu não iria gravar, mas eu decidi gravar aqui e dar minha opinião, porque a gente sabe que o Torcedor de São Paulo é muito emocionado em vários sentidos, e muito torcedor é muito burro, e esquece de muita coisa. Então, antes de mais nada, eu vou dar minha opinião, se você tiver opinião contrária, comente aí, eu quero saber a opinião de vocês, vou respeitar assim como espero que vocês respeitam a mim, beleza? Como vocês sabem, o técnico Rogério Ceni foi demitido do Flamengo nessa madrugada aqui de sábado, e algumas partes da torcida aí, dos São Paulinos, já estão falando que agora ele vai ficar na sombra do Crespo, se o Crespo não desempenhar um bom papel nos próximos jogos, pode ser demitido, e o Ceni pode vir pro São Paulo, tá? Isso me deixou muito puto, tá? Em questão que, mano, a gente esquece do time que a gente tava no Paulista, do que o Crespo fez com o time do São Paulo, tá? São Paulo começou mal o Brasileirão, sim, mas não é somente culpa do Crespo, a gente sabe, culpa das lesões, culpa dos jogadores que não estavam querendo jogar, né? Aparentemente não estavam querendo jogar, tá? Então, eu tô fechado com o Crespo, tá? Espero que a grande parte da torcida esteja, e que esqueça Rogério Ceni. Rogério Ceni foi ídolo do São Paulo, sim, fez história no São Paulo, sim, eu tenho tatuagem dele na perna, homenageando ele goleiro do São Paulo. Mas como técnico, não é o momento dele vir pro São Paulo, nem com a saída do Crespo futuramente. Espero que ele venha pro São Paulo, sim, um dia, quando ele evoluir como técnico, quando venha calhar dele vir pro São Paulo. Tá? Mas no momento, galera, na minha opinião, sem chance, não tá na sombra do Crespo, o Crespo não vai tá com o seu cargo em risco agora que o Ceni tá disponível no mercado, tá? Então, quero saber a opinião de vocês. Eu respeito a de vocês, mas esquece Rogério Ceni, que ele treine outro clube aí, que se dê bem, não deu bem no Flamengo. A gente sabe a pessoa que ele é, como o ídolo do São Paulo. No São Paulo já tinha alguns comentários aí, que ele era uma pessoa arrogante internamente, tá? E a gente viu esse áudio vazado aí, que prova que isso, que aquilo não era totalmente mentira, tá? Não vamos acreditar em tudo que a gente vê, é claro, mas a gente sabe que hoje é uma pessoa difícil, por isso que às vezes não dá certo em determinados lugares. Mas, tô fechado com o Crespo, torço pra ele, me dá muito certo o São Paulo, trouxe o título pra gente aí, depois de muitos anos na fila, que é o que a torcida mais necessitava, era um título, e o Crespo conseguiu trazer isso, colocar um futebol que tava dando gosto de ver. Porque, infelizmente, começou o Brasileirão, não do modo que a gente queria, mas tamo aí, conseguimos a primeira vitória na última partida. E vamos focar no campeonato fechado com o Crespo, que ele sabe o melhor pro São Paulo, e vai poder escalar aí os jogadores que estiverem bem, mesmo com as lesões que a gente bem tem. Então, essa foi só a minha opinião, porque muita gente já falou, ah, então se o Crespo vacilar, Rogério Ceni vai assumir. Não, na minha opinião, não, não tem que ser assim. Crespo tá respaldado pela diretoria, na minha opinião, e o Rogério Ceni não vai ser sombra dele, tá? Mas deixa sua opinião aí, quero saber o que vocês acham sobre isso, se inscrevam no canal, e até mais, galera. Valeu!